E a lua cheia do mês de junho começa nesta terça-feira e vai ser especial. É a super lua de morango. E se você não sabe o que significa esse termo, não se preocupe. Entenda agora. A lua cheia de junho começa nesta terça-feira e conta com uma particularidade. Neste mês, nosso satélite natural chega à fase completa, ao mesmo tempo em que está na aproximação máxima da Terra, ponto chamado de perigeu. Quando isso acontece, costuma-se chamar o fenômeno de super lua, termo que se originou entre os astrólogos no final da década de 1970. Chamada de lua de morango, esta será apenas a primeira super lua de 2022, com uma segunda ocorrência em julho, denominada lua dos servos. Embora a definição de morango pareça indicar uma mudança na coloração do corpo celeste, o apelido está relacionado, na verdade, ao período de colheita de morangos nos Estados Unidos. E foi escolhido por povos norte-americanos originários que iam para o campo para o plantio de frutas, verduras e legumes. Já julho marca a época em que crescem os chifres dos servos machos. Por isso, a lua cheia do sétimo mês do ano é a lua dos servos. Vale lembrar que o fato de estar no perigeu faz com que a lua pareça maior. Ela, obviamente, não aumenta de tamanho. Segundo estimativas da NASA, durante esse período de aproximação máxima com a Terra, a percepção da lua cresce 14% em relação ao apogeu, que é o ponto mais distante da órbita, chegando a ficar até 30% mais brilhante. Desta vez, o perigeu da lua vai se dar no dia 14, exatamente às 8h52 da manhã pelo horário de Brasília. Isso significa que o pico só poderá ser visto em algumas regiões do planeta. No entanto, especialistas apontam que por volta das 8h30 da noite desta terça-feira, ela ocupará uma posição favorável para ser vista do Brasil, estando 99,5% iluminada. Se o céu estiver nublado ou o frio desanimar a sair de casa, é possível acompanhar tudo pela internet. O Virtual Telescope Project, um serviço prestado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, que tem sede em Roma, na Itália, vai realizar uma transmissão em tempo real a partir das 4h15 da tarde no YouTube. De quebra, será possível ver a constelação de Escorpião e a supergigante vermelha Antares, posicionados logo acima da Lua. Depois de sucessivos adiamentos, a NASA decidiu suspender o lançamento da missão Capstone, que pretende ajudar a agência norte-americana a levar o homem de volta à Lua. Vamos ver os detalhes? Vamos lá. Inicialmente programada para decolar entre os dias 3 e 15 de maio, a missão Capstone sofreu diversos adiamentos. Primeiro foi reagendada para o dia 31 do mesmo mês. Sem revelar detalhes, a Agência Espacial Norte-Americana havia transferido novamente o lançamento, desta vez para a segunda-feira da semana passada, dia 6. Depois, adiou em mais uma semana, até que a necessidade de atualização do software levou à suspensão do lançamento, que agora não tem uma previsão para acontecer. Ainda que não seja diretamente ligada ao programa Artemis, da NASA, a missão vai ajudar a agência nos processos que precedem o momento de levar seres humanos de volta à Lua, o que deve acontecer entre 2025 e 2026. Com as dimensões próximas às de um forno micro-ondas, a espaçonave Capstone vai verificar a estabilidade de uma órbita circular quase retilínea ao redor da Lua, modelando que a futura pequena estação espacial Gateway vai seguir com os astronautas a bordo. A órbita planejada vai posicionar a Capstone dentro de 1.600 quilômetros de um local estratégico da Lua, onde é provável a presença de gelo de água em crateras polares, permanentemente sombreadas. O objetivo secundário da missão é avaliar sistemas de navegação e comunicações de naves espaciais com o LRO da NASA, que circula a Lua desde 2009.